Música O Brasil é referência na reciclagem das embalagens dos defensivos agrícolas. Mais de 94% das embalagens já passaram pelo processo de coleta por meio do sistema Campo Limpo, programa gerenciado pelo Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o INPEV, para realizar a logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas no país. No Brasil, cerca de 650 mil toneladas de embalagens foram recicladas entre 2002 e 2021, evitando com isso que milhares de toneladas de gases de efeito estufa fossem produzidos. No Amazonas, a Associação dos Revendedores de Agrotóxico, a Aram, é quem realiza o recolhimento itinerante nos municípios. Então a Aram faz todo esse processo de recebimento itinerante nos municípios, recolhendo e falando para os produtores a maneira correta dele devolver as embalagens de agrotóxicos. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, a ADAF, é o órgão responsável pela fiscalização dos resíduos e das embalagens. A ADAF fiscaliza a devolução das embalagens vazias de agrotóxicos, que é obrigatória por lei. Então a gente participa com eles dando apoio nos recebimentos itinerantes, que são feitos aqui no município, e também na questão das apreensões de produtos que são vendidos aqui em Manaus. Por exemplo, quando a gente encontra um produto que está vencido na propriedade, esse produto é irregular, esse produto é apreendido, então é tudo entregue aqui na Aram para ser feita a destinação adequada desse produto. Além do trabalho de fiscalização, a ADAF também costuma participar das ações itinerantes realizadas pela Aram. A gente tenta estar presente porque é o momento também de a ADAF fazer o papel de educação sanitária, que é justamente estar orientando esses produtores acerca dessas questões, que o produto não pode estar sem identificação da propriedade, que não pode estar vencido, até mesmo de outras situações, como a compra somente feita com receituários, somente em casas agropecuárias registradas na ADAF, somente de produtos que têm cadastro na ADAF. Então a gente aproveita essa parceria, essa oportunidade, para estar fazendo esse trabalho educativo também com esses produtores.